A gente vai pegar o outro lado, a gente vai pegar o outro lado, a gente vai pegar o outro lado. A gente vai pegar o outro lado, a gente vai pegar o outro lado. A gente vai pegar o outro lado, a gente vai pegar o outro lado. A gente vai pegar o outro lado, a gente vai pegar o outro lado, a gente vai pegar o outro lado. A gente vai pegar o outro lado, a gente vai pegar o outro lado. A gente vai pegar o outro lado, a gente vai pegar o outro lado. A gente vai pegar o outro lado, a gente vai pegar o outro lado. A gente vai pegar o outro lado, a gente vai pegar o outro lado. A gente vai pegar o outro lado, a gente vai pegar o outro lado. A gente vai pegar o outro lado, a gente vai pegar o outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Opa! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.